Se você ama Deus, não passe esse vídeo. Estarei fazendo agora a oração do Salmo 91, para Deus abençoar a sua vida grandemente, quebrar as amarras, desfazer as obras do maligno pela fé. Tudo é possível ao que crer. Quem crer verá a glória do Senhor. Já clica nesse coração, faça o seu pedido de oração, começa a me seguir, é momento de oração. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e as pide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei. e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com no mínimo três pessoas.